Eu canto a Ti, Senhor Eu canto a Ti, Senhor Por ter me dado o Teu amor Eu amo a Ti, Senhor Eu amo a Ti, Senhor Por ter me dado o Teu amor Eu louvo a Ti, Senhor Eu louvo a Ti, Senhor Por ter me dado o Teu amor Eu oro a Ti, Senhor Eu oro a Ti, Senhor Por ter me dado o Teu amor Eu oro a Ti, Senhor Eu oro a Ti, Senhor Eu oro a Ti, Senhor